Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alanius Nator aqui. Olha, Alanius Nator, cara, meu Deus do céu, Alanius, você tá se superando toda vez que você fala esses nomes diferentes aí, cara. Alanius Machine, o Alanius Ciborgizado aqui nesse vídeo de hoje pra vocês, meus amigos, porque hoje vamos falar dele, cara, nosso querido Terminator, que está cada vez mais próximo aí, o personagem lança no dia 8 de outubro. Para aqueles que tem o Combat Pack, né, eles vão recebê-lo aí antecipadamente e depois de uma semana vai estar disponível pra todo mundo. E nós vamos falar hoje aqui, Alanius, de umas paradas bem legais aí acerca do personagem com relação a sua voz, entendeu? O seu dublador, que tem relação aí com o Arnold Schwarzenegger e também de uma fotinha dele que apareceu lá no nosso querido Combat Cash, eu tenho certeza que muita gente já sabe, mas a gente vai comentar alguns detalhes interessantes aqui. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius Nator, ative seus olhos robóticos aí, cara. Olhe fixamente para os nossos queridos inscritos e comece falando aí sobre o primeiro assunto que a gente vai comentar aqui. Primeira coisa que eu vou comentar aqui, como eu sou Alanius Nator e eu vim no futuro, Terminator vai ficar ali do lado do Garrus. Brincadeiras à parte, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui é a questão da posição da foto do Terminator, né, que foi revelada ali do lado do Garrus. E alguns detalhes a respeito dessa foto, porque, rapaz, ele tá com cara de moleque. Pois é, cara. Uma das coisas que mais chamou atenção quando a gente viu essa foto aí que foi revelada lá no Combat Casting, a gente tava lá com o Combo Infinito, Max Vianna e tal, aí eles estavam mostrando o novo modo de jogo. Aí quando eles vão pra tela de seleção de personagens, tá lá a build com o Terminator já incluso lá nos quadradinhos, né, cara. E nesse quadradinho, quando a gente presta bem atenção, a feição do Arnold Schwarzenegger ali, Alanius, ele tá com uma cara de bem mais novo. E se vocês se lembrarem do trailer que foi revelado o Combat Pack aí, todos os personagens, incluindo o Spawn, Joker e o próprio Terminator, é apresentado o Arnold Schwarzenegger ali com a aparência já de mais velho, com o cabelo e as barbas grisalhas ali, mais ou menos no estilo de como ele vai aparecer no Terminator Dark Fate, que é o novo filme que tá vindo aí, que vai estrear no final de outubro, entendeu? E nessa fotinha ele aparece com o mais novo. Isso já nos leva a pensar uma coisa que a gente tava até comentando no nosso último vídeo, que a gente fez sobre o Terminator, sobre skins e tudo mais, que ele vai ter diversas formas de a gente poder configurar a aparência dele ali, né, Alanius? E não é só a cara de novo, ele também tá com a cara inteira. O que a gente precisa lembrar é que no trailer do Combat Pack, além dele tá mais velho, ele também tá com a cara toda estourada. A gente vê o olho de robô, machucado no meio da testa, no rosto. Então tá bem diferente do que foi mostrado lá, não só por ele tá mais novo, mas também porque nessa imagem ele não tá danificado, né? Exatamente, cara. Esse é um detalhe bastante interessante, que nos leva a crer que vai ter diversas skins realmente do personagem aí, pra gente poder configurá-lo. Tanto dele mais velho, com a cara toda arrebentada, como o Alanius disse aí, entendeu? Mostrando as partes robóticas dele ali. Assim como pode ter ele mais velho, mas sem dano algum, em sua aparência, entendeu? E também ele mais novo. Eu tô imaginando que eles possam até mesmo colocar aí skins dos filmes aí, cara, do Terminator 1, do Terminator 2, do Terminator 3 também, que ele aparece. Então, vai ser muito legal e vai ser muito nostálgico a gente poder configurar o Arnold aí, pra gente poder jogar. E a gente também vê ali naquela fotinha que aparece, né? Aquela jaquetinha característica dele lá, que ele usa em todos os filmes, cara. A jaquetinha de couro, né? A gente vê aquela golinha alta e aquela blusinha de baixo, que sempre fica aquela blusinha coladinha ali, né, Alanius? Porque ele gosta bastante. Então, assim, pode ser provável que ele venha com a skin do primeiro filme. Ó, cara, ia ser louco demais se ele viesse com a skin do primeiro filme. Não, aí também não. Aí eu acho que eles não fazem isso, não. Ia ser demais para os fãs, cara. Os fãs não iam aguentar jogar Mortal Kombat mais, não, entendeu? Então, meus amigos, é bem possível que essa skin que foi mostrada no trailer aí, que a gente viu do Kombat Pack, que mostrou todos os personagens, não seja a skin padrão do Arnold, e sim aquela que ele tá ali um pouco mais novo, com os cabelos e a barba escuras, e sem dano algum no seu corpo. É o que a gente acredita que seja essa a skin. E, se não ficou claro ainda, a gente também acredita que o rosto vai ser uma opção customizável. Exatamente, cara. Isso vai ser bastante interessante aí. E uma outra notícia que a gente tem que poder comentar aqui rapidamente, Alanius, que é bastante interessante, por sinal, a gente chegou a fazer um vídeo aí comentando sobre o Arnold não dublar ele mesmo dentro do jogo ali, entendeu? E recentemente, cara, rolou um tweet aí para o artista sênior do jogo, o Danish Seid, que ele responde a um dos usuários do Twitter lá falando que eles já tinham revelado que o próprio Arnold não faria a voz do Exterminador no game, mas que o próprio Arnold foi o responsável por escolher aquele que fará a sua voz no jogo, Alanius. Isso é uma ótima notícia, porque se ele vai escolher, a gente tem pouca possibilidade de decepção. As possibilidades diminuem bastante mesmo. Ele, mais do que ninguém, entende os fãs, entende o que a gente espera, então é bem provável que ele olhe e fale, não, o que eles querem é minha voz, eu não posso decepcionar, então vai você lá que sabe imitar meu sotaque também, ficou da hora essa zoeira. Sim. Cara, eu estou imaginando aqui agora o Arnold Schwarzenegger sentado lá, e aquele monte de ator chegando ali e imitando ele, cara. Que hilário que deve ter sido um negócio desse, Alanius, essa seleção, cara. É, imagina. Imagina as frases que eles deviam estar usando lá. Get to the chopper! É a primeira que me vem na cabeça. It's not a tumor! É. Ou então, I'll be back. Eles usam as próprias frases do Exterminador dos Filmes, né, cara? O I'll be back. Ou então, hasta la vista, baby. Ele perguntando para os caras, se você fosse eu, o que você diria? Mano, deve ter sido muito bom isso. Espero que futuramente eles liberem um vídeo de bastidores aí. Nesse momento, cara, eu acredito que não vai acontecer isso não, mas seria legal demais se eles liberassem esse momento aí, do Arnold lá escolhendo essa galera, mano. Nossa, ia ser muito bom. Uma coisa que vale ressaltar é que o Arnold, ele não pôde participar, tá? Não é uma questão de que ele não quis, não aceitou e tal. Pelo que estava escrito, né, nesse tweet do Danish, o Arnold, ele não pôde participar. A gente sabe que tem aí a questão do contrato, né? Ele tá com esse filme novo aí, do Terminator e tal. O que eu consigo imaginar é que a agenda dele tava muito apertada pra ele fazer esse trabalho de dublagem que seria muito extenso, entendeu? A parte dele emprestar o seu rosto, o seu corpo ali pra poder fazer o mapeamento do personagem é uma coisa bem tranquila, eu imagino, entendeu? Algumas sessões ali deles fazendo a captura de movimentos, da face, expressões dele. Beleza, mas aí é um trabalho de dublagem, cara. Com diversas linhas de diálogo, com diversos personagens que ele teria que fazer esses diálogos aí também e tal. Então exigiria muito mais tempo dele. E tem o filme que tá chegando aí no final de outubro, como a gente já comentou. Então tem todos aqueles eventos de lançamento do filme que ele tem que participar, aparecer e tudo mais. Então provavelmente deve ter ficado bastante apertado por conta disso aí, entendeu? E tendo o próprio Arnold escolhendo o seu dublador aí, a gente já fica até mais tranquilo porque com certeza ele deve ter escolhido alguém ali e realmente se assemelha bastante ao sotaque e a voz dele ali, cara. Eu tô bem curioso pra poder ver como é que vai ficar esse negócio aí. Bom, meus amigos, mas é isso que a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessas informações que a gente trouxe aí, dos comentários acerca da fotinha dele aparecendo lá no Combat Cast, dos comentários sobre as skins. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. O que vocês acharam do próprio Arnold escolhendo aí o seu dublador dentro do jogo. Vocês acham que vai ficar legal? Comenta aí embaixo, a gente vai adorar ver a opinião de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pra opina esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... We'll be back. E aí